Olá queridos rapaz do Senhor Jesus, como é bom estar aqui novamente com vocês para conversarmos a respeito dos erros que os casais não podem cometer. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse, o seu casamento precisa de manutenção. Bom, vivemos em um mundo imediatista, onde as coisas acontecem quase que em um piscar de olhos. Estamos acostumados com micro-ondas, caixa eletrônico, miojo, onde tudo acontece de uma maneira instantânea. E pensamos que isso também se reflete dentro do nosso relacionamento. É exatamente aí onde nós nos enganamos, porque o seu relacionamento, o seu casamento, ele precisa ser construído todos os dias. E principalmente, ter manutenção de ambas as partes. Quando se passa pela fase do namoro, se entende que há um certo esforço. Afinal, ambos querem agradar um ao outro, querem conquistar, querem prender ou chamar a atenção. Mas quando se casam, imaginam que não precisam fazer mais nada. Afinal de contas, a aliança já está no dedo. E é aí que a maioria dos casais se enganam e cometem um grande erro. Imaginar que não precisam mais conquistar o coração um do outro. Imaginar que não precisam mais agradar um ao outro. O relacionamento, ele é feito de esforço e dedicação. Assim como era no namoro. Afinal de contas, o verdadeiro namoro, ele não foi feito para antes do casamento. Antes do casamento, você conhece a pessoa com quem você deseja se casar. E entende se é exatamente com ela ou não que você quer passar o restante dos seus dias. Porém, depois do casamento, é que você vai estar plenamente livre para amar esta pessoa. Para conquistar o coração dela ainda mais. E surpreendê-la todos os dias da sua vida. Então, você, esposo, entenda uma coisa. A mulher que está do seu lado ainda é a mesma mulher. Porque quando você queria agradar, você passava em um determinado lugar. E comprava aquilo que ela tanto gostava. Só para arrancar um sorriso dos seus lábios. Aí você pode dizer, mas hoje eu não tenho dinheiro. Ou estou passando por uma dificuldade. Não dá para comprar uma coisa cara. Você entenda que a mulher, ela é conquistada nos detalhes. Não é o que você compra que faz ela feliz. É o que você demonstra naquela compra. Passa em um certo lugar e compra um bombom de chocolate. E chega, meu amor, isso aqui eu trouxe para você. Com certeza ela vai enxergar em você. A mesma pessoa que ela enxergou no tempo do namoro. Que tanto conquistou o coração dela. A ponto de colocar uma aliança no seu dedo. Esposa, entenda uma coisa. Esse homem que está do seu lado é o mesmo. Que você se arrumava, se perfumava, se preparava para se encontrar com ele na porta da sua casa. E é exatamente isso que ele espera. Que essa mesma mulher continue na vida dele. Ou seja, que você continue se arrumando. Que você continue se preparando, se perfumando. Tentando agradá-lo. Eu sei que o dia a dia é muito corrido. Muitos até já têm filhos. E a dificuldade é grande. Porém, quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho. Se perfume, se cuide, se arrume para o seu esposo. E ele vai continuar enxergando em você. A mulher que roubou o seu coração. Então, um vivendo para o outro. Um tentando agradar o outro. E assim, os dois só crescerão em amor dentro da relação. O seu casamento precisa de manutenção. Não caia no erro de pensar que já está solidificado e já está pronto. O seu casamento precisa ser trabalhado todos os dias. Você precisa conquistar o seu esposo. E você precisa conquistar a sua esposa. E o Senhor irá abençoar cada passo que vocês derem nessa terra. Então, que o Senhor vos abençoe poderosamente. E restaure cada dia mais a aliança que foi feita na presença dele. Amém?